Hum, nesse vídeo você vai conferir 24 atores, cantores, famosos brasileiros que faleceram vítimas da AIDS. Mas não esquece, deixa seu comentário, diz de onde você tá falando e que famoso te fez mais falta. Flávio Social, começando. Oi gente, a gente começa por Marcelo Ibrahim. Ele teve uma carreira meteórica, brilhou em Um Sonho a Mais, novela da TV Globo, fez Armação Ilimitada, Os Trapalhões, O Rei do Futebol e foi garção na novela Selva de Pedra. Ele faleceu aos 24 anos de idade em 1986, embora muita gente diga, é a imprensa da época que ele tinha AIDS, a família negou. Quem também partiu muito jovem foi o cantor Skunk. Ele fez parte da primeira formação da banda Planet Ramp nos anos 1990. Chegou a participar da gravação do primeiro disco, que na época era LP. Ele faleceu e deixou Marcelo D2 e toda a turma muito triste aos 27 anos de idade em 1994. Num filme, uma biografia sobre a banda, ele foi lembrado como um herói para os músicos. Wagner Bello fez um imenso sucesso, principalmente nos anos 1980 e 90. Ele era o personagem Etevaldo do programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Ele também foi maquiador e foi casado com a atriz Valéria Sandalo. Ele faleceu jovem aos 29 anos de idade em 1994, ainda no auge da pandemia da AIDS. Até hoje, o programa é reprisado e ele tem muitos fãs. Já o cantor Guido Brunini foi diagnosticado com AIDS aos 24 anos de idade, pouco tempo antes de gravar a novela Bambolê, um sucesso dos anos 80 na TV Globo. Ele também foi cantor e chegou a lançar um disco. Guido faleceu aos 32 anos, suportou 8 anos a AIDS do auge e faleceu em 1995. Até hoje é lembrado por muitos fãs e amigos. Nesse vídeo, como esquecer Lauro Corona, uma das principais referências do país quando a gente fala em famosos que faleceram com a AIDS. Ele brilhou em sucessos como Dancing Days, Elas por Elas, Plumas e Paetês. O ator tinha 32 anos quando foi afastado da novela Vida Nova para tratar a AIDS, mas infelizmente faleceu pouco tempo depois de abandonar a TV. Um grande ator será sempre lembrado. Cláudia Magno também brilhou por muitas novelas como Fera Radical, Roda de Fogo, Sonho Meu, foram muitos e grandes sucessos na TV e no cinema. Segundo amigos, Cláudia não sabia que era portadora do vírus HIV, soube pouco tempo antes de falecer. Quando foi afastada da novela Sonho Meu, da TV Globo, aos 35 anos de idade, em 1994. A gente chega a Renato Russo, um dos maiores nomes da história da música brasileira. Ele que formou o Legião Urbana. O Brasil inteiro ficou triste quando ele faleceu, muito jovem, aos 36 anos de idade, em 1996. Pais e filhos, índios, foram muitos sucessos deixados por Renato Russo e também por Legião Urbana, que até hoje, mais de 20 anos depois que ele faleceu, muita gente canta. Roberto Azevedo fez vários trabalhos na Globo e no SVT, mas estreou na Record em 72, participando de Eu e a Moto. Fez Chico City, Planeta dos Homens, Jogo da Vida, ao lado de Jô Soares. Brilhou em novelas como Eras por Elas, Razão de Viver e Viva ao Gordo foi sua última participação na TV. Faleceu em 1988, super jovem, aos 36 anos de idade e muita gente lembra de sua gargalhada. Tem também nessa história, Hugo de la Santa. Ele começou sua carreira no cinema. Foram mais de seis filmes. Participou de novelas como Os Imigrantes, um sucesso da Band nos anos 1980. Ele era super amigo da Cláudia Magno, do Kaique Ferreira. O ator faleceu aos 36 anos de idade, também no auge da pandemia, em 1988 e deixa sua marca no cinema brasileiro. Nesse filme, como esquecer de Kaique Ferreira. Ele fez várias novelas na TV Manchete e também na Globo. Sexo dos Anjos, Elas por Elas, Fera Radical foram muitos os sucessos que fez com que muita gente até hoje o lembrasse. No video show, Miguel Falabella chegou a fazer uma homenagem ao amigo. Ele tinha 39 anos de idade, quando partiu em 1996 e também era balharino. Tem também nesse filme, Thales Panchacon. O ator fez sucesso primeiro no cinema e chegou a Cannes. Depois brilhou em novelas como Fera Radical, Roda de Fogo. Até que fez Os Ossos do Barão, seu último trabalho na TV no SBT. Pouco tempo depois da novela, ele faleceu aos 40 anos de idade, em 1997. Mas dificilmente você vai falar com alguém que viveu os anos 80 que não se lembra desse grande galã e ator brasileiro. E qual desses atores te fez mais falta? De onde você fala? Não esquece, deixa seu comentário. Carlos Wilson foi um grande ator do cinema e da TV do início dos anos 80. Ele fez o filme O Casamento dos Trapalhões, participou de Baixo Gávea, grandes sucessos do cinema. E fez novelas como O Feijão e o Sonho, Sinal de Alerta, Marrom Glacê, Deu Vida Odisseu, Coração Alado e Em Mandala Foi o Pai Osnir. Faleceu aos 41 anos em 1992. Paulete foi bailarina, foi humorista, foi atriz, fez de tudo um pouco na TV brasileira. De Corpo e Alma foi seu último trabalho na TV, dando vida ao Inácio. Mas fez a escolinha do Professor Raimundo, Bebe Abodo, Um Sonho a Mais, Bailha Comigo e estreou em Dança Indês. Olha essa dança memorável com Ninguém Menos que Sônia Braga. Faleceu aos 41 anos de idade em 1993, deixando muita saudade. Um galã dos anos 80 que também deixou saudade foi Carlos Augusto Strese. Participou de novelas como As Poupilas do Senhor Reitor, A Viagem, Éramos Seis, O Profeta. Seu grande e maior sucesso foi com Argemiro, em Mandala, em 87. O Sorriso do Lagarto foi seu último trabalho para a TV em 91. Ele faleceu aos 46 anos de idade em 1993. Grande ator brasileiro, quem viu sabe que é sim. Celso Saic foi um diretor e ator brasileiro. Fez filmes como Cidade Oculta, Um Sucesso de 1986, A Viagem e o Bem Dotado, Gaijin, Caminhos da Liberdade e programas de TV. Como Hebe, Avenida Paulista, Telecurso Primeiro Grau, O Sítio do Pica-Pau Amarelo e Carga Pesada. Ele faleceu aos 46 anos de idade em 1996 e até hoje, amigos dizem que ele era um excelente ator. Sandra Brea era uma verdadeira celebridade da TV brasileira nos anos 70, 80 e 90. Fez muitos filmes e brilhou em novelas como O Bem Amado, Escalada, foram muitos os sucessos ao lado ou não do Miele. Ela faleceu com Hades, porém vítima de um câncer no ano 2000, aos 47 anos de idade e até hoje é reverenciada por muita gente. Nesse vídeo, como esquecer a Dilson Barros. Ele fez muitas peças no teatro e também filmes, Flor do Desejo, Capitalismo Selvagem. Na Globo fez apenas duas novelas, Fera Radical, em 88 e O Rei do Gado, em 1996. Pouco tempo depois, ele faleceu vítima da Hades, aos 50 anos de idade, em 1997. Mas deixa um enorme legado para a cultura e a dramaturgia brasileira. Tony Ferreira era um ator e galã. Um dos que, nesse vídeo, foram casados com mulher. Ele fez sucessos como O Astro, Mandala, Rainha da Vida, O Grito, Escalada. Seu primeiro trabalho na TV foi na Globo, em 72, Selva de Pedra, dando vida a um delegado. O ator faleceu aos 51 anos de idade, em 1994, deixando saudade. Carlos Leite deixou também muita saudade. Ele que estreou nos anos 70, fazendo Chico City na TV Globo. Depois fez Balança, Mas Não Cai, Faça Humor, Não Faça Guerra, entre vários outros trabalhos. Mas brilhou mesmo, foi como Mauro Maurício ou Kelé Metaleiro, na Praça é Nossa. Ele faleceu aos 52 anos de idade, em 1991. E até hoje, muita gente não acredita que ele faleceu de AIDS. Rodolfo Bottino deixou essa frase. Ninguém falou que viver é fácil. Todo dia pode ter uma porrada, mas também pode ter uma realização. Nenhum HIV, câncer, hepatite ou diabetes impede essa realização diária. O que impede é a cuca. Ele fez trabalhos como Chichichi, Rodas de Fogo, Anos Rebeldes. Depois se tornou apresentador de culinária. Rodolfo Bottino foi a última celebridade brasileira a falecer com AIDS. Ele foi vítima de uma hepatite aos 52 anos de idade, em 2011. Zacarias dispensa qualquer apresentação. Apesar de oficialmente ele nunca ter tido AIDS, vários biógrafos do humorista dizem que sim, que ele se afastou dos trapalhões para, infelizmente, cuidar da doença, mas acabou falecendo aos 56 anos de idade, em 1990. Até hoje, nenhum outro trapalhão confirmou que ele tivesse essa doença. Tem também nessa história uma homenagem. Enfio, Betinho e Chico, três irmãos. Eles eram hemofílicos. O Enfio foi um grande cartunista brasileiro. O Chico, Chico Mário, foi um músico e também sociólogo. Betinho, o Herbert de Souza, dispensa qualquer apresentação. Muita gente sabe que ele é o criador do Brasil Sem Fome, Natal Sem Fome, um dos idealizadores dessa campanha nos anos 1980 e 90. Eles faleceram. O Enfio, aos 43 anos, em 88, junto com o Chico, e aos 65 anos, em 1997, o Betinho. Mas todos eles merecem nosso respeito, nossa consideração. Foram grandes artistas brasileiros que deixou saudade. Deixe seu comentário, bloco social.